Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com um vídeo de muito SBT e atualizou, é isso mesmo, atualizou e as construções também aqui no centro. Olha as construções da vento. O que dizia? Será que é uma bomba que é real? O que dizia? Não sei, o Pedro me falou O que é um trabalho do vídeo. O que é o melhor? O que você quer ver? O que você quer ver? Comigada Vai e vai E não sobrevivência Que tem que comer E tem que pinta E tem que ir E o capítulo E nunca Será que Faz cocô E vem Pão Eu vou mostrar Os Miniquemes Que trafa Que trafa Se continua Trafando Não tem problema Eu mostro Outro Que o nosso Miniquemes Está Trafando Aí Outro que Eu mostro Tá I Foda Eu mostro Eu mostro Eu mostro Que é Sacra Ei Nesse Miniquem Eu Aqui Vo Acredo Tem Nem て Entro death Eu quero ficar minha bolha. Não é bolha. Então... Eu vou ficar com a outra menina. Eu vou ficar com a minha roupa. Eu quero ficar com a minha roupa. Eu vou ficar com a minha roupa. e a gente vai ficar com um bolo e a gente vai ficar com um bolo e a gente vai ficar com um bolo O outro labyrinth Vai lá até O outro chique O outro labyrinth Pula, pula, despeja, pula, saco-jeto, pula, saco-jeto, pula. Estra aqui é negociante. Não, está da falsa negociante. Não, está da falsa negociante. Não fico lá. Pula, 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 pula e pula. Bom, espero que vocês tenham gostado, se gostam desse salado, se inscreva no canal e ative o sininho para me apetear todas as novidades. E veja, não posso, não, que me beijam, ó, tá, vi, 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 tá. E vai ficar por aqui e só, tá.